E ela está de volta, ambiciosa. Poxa, por que a nossa vida é tão boa e dessa gente é tão fácil? Diabólica. Nenhuma dessas duas vai casar com o seu tio. Você sabe quem vai casar com ele? A Nisse. Apaixonada. Vou lutar. Eu vou conquistar o Rodrigo, custe o que custar. Anjo Mau. Nisse encontrou o homem de seus sonhos. Você, Rodrigo, não é para você. Não é para o seu bico, não. Um jovem empresário que está de casamento marcado. Paula, cada vez eu te amo mais, sabia? Só que essa ambiciosa e apaixonada mulher é capaz de tudo para conquistar um grande amor. Meu Deus do céu, ninguém pode me tirar o direito de gostar de um homem. Só porque ele é rico eu sou pobre. Eu amo o Rodrigo, de verdade, mãe. Paula está de casamento marcado com o empresário Rodrigo Medeiros, mas está perdidamente apaixonada pelo irmão de seu mãe. O que eu fiz em você ontem à noite, hein? Parecia um demônio. Você que me deixa endemoniado. Uma jovem dividida entre um casamento tranquilo e a ardente paixão por um tremendo boa vida. Você acabou estragando a vida do meu irmão e a sua também. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar Das verdades que eu sabia Só sobraram restos E eu não esqueci Toda aquela paz que eu tinha Anjo Mal Um grande sucesso da televisão brasileira A partir desta segunda, na tela da Globo Internacional, em Vale Atena Ver de Novo